salve salve galera do unboxing geral e vamos fazer mais um unboxing hoje aqui é esse produto aqui cara tava procurando e eu queria testar porque eu não tenho na verdade é o seguinte que acontece você já deve ter se deparado numa situação onde você tem um aparelho mais antigo tem um home filter mais antigo e ele não tem saída de áudio ótica né na verdade então você tem que fazer uma conversão e que não é o ideal é claro não é nem um pouco legal isso mas você vai ter que usar a saída de áudio ótica para converter para o analógico do RCA você vai ter aí do caramba tô fugindo aqui as palavras aqui enfim você tem eu comprei esse adaptadorzinho aqui exatamente com essa finalidade tá então ele tem entrada de áudio é ótica você entra tanto da forma coaxial ou quanto da forma de áudio ótica ótica mesmo né o áudio digital e você vai converter para o analógico usando os famosos RL os caminhos vermelho e branquinho tá então comprei esse aqui na internet é o ponto negativo que você para fazer isso tem que usar uma uma fonte de energia ele não consegue fazer essa conversão né sem sem energia então se você deixar isso ligado direto vai ser algo que vai consumir um pouco mais de energia mas é para funcionar tá então assim uma das dúvidas que eu tava vendo procurei vários modelos disso daí e uma coisa que eu percebi que tem uns que não tem tanto a entrada é ótica quanto a coaxial tá esse modelinho que eu comprei ele tem as duas tá e cara modelo genérico ele tem aqui da algumas especificações que você vai usar de entrada e tudo mais né mas o interessante é que eu vou conseguir usar no meu caso específico é porque eu não tenho a tv que eu tô usando até uma tv da LG que eu fiz aí a compra eu vi que ela só tem saída de áudio ótica ela não tem saída de áudio é no por cabo RCA tá então vou fazer o teste para ver como é que fica e se vai ficar legal tá bom vou conectar lá as coisas certinho para ver se tá funcionando vou dar uma pausa aqui a gente já continua e eu mostro como é que ficou beleza